Horizonte do Mineirão, Atlético e Inter de Ribeira, falta contra a Inter, Gilberto Costa solta a bomba já conhecida. De novo, vamos ver, acompanha, bola bate no chão e engana o goleiro. Final, Atlético 1, Inter de Ribeira 0. O Atlético campeão invicto no Grupo A, aliás, o único invicto no campeonato.